Dos 13 itens que compõem a cesta básica, o óleo de soja foi o que mais encareceu. Em março de 2020, era vendido a R$ 3,75 e agora passa dos R$ 9,00, um aumento de 146%. Não tem explicação, né? Como que dois anos atrás não era desse preço e agora esse preço é absurdo. O café indispensável para a maioria teve alta de 144% nesse período. Açúcar, arroz e feijão também tiveram aumento expressivo e impactaram o preço da cesta básica. Enquanto o salário mínimo de março de 2020 e comparar com o de março de 2022, teve um aumento de 15,98%, esses itens que compõem a cesta básica tiveram um aumento geral em média de 57,22%, ou seja, para um trabalhador assalariado, o peso desses alimentos compromete muito mais a sua renda. Além dos itens da cesta, foram pesquisados outros, também essenciais no nosso dia a dia. Verduras e carne, por exemplo. O tomate teve uma das maiores altas, 117% em dois anos. A batata inglesa subiu mais de 80%. O colchão duro saltou de R$ 25,00 o quilo para R$ 38,00 em média. Tudo isso durante a pandemia. O gás, a gasolina, aí sobe e tudo sobe. Verdura, fruta, tudo está um absurdo. Tomate, R$ 10,00, ninguém merece. Uma pessoa consome em média 6 quilos de carne por mês, toma 7,5 litros de leite, tem ainda a quantidade estimada de arroz, de feijão. Foi com base nesses cálculos que o PROCON concluiu que o custo da alimentação básica hoje por pessoa é de R$ 670,00 por mês. Incompatível para a maioria das famílias brasileiras. A inflação castiga principalmente os mais pobres, que consomem justamente os itens básicos. A palavra-chave nesse momento é planejamento. É planejar para você comprar com mais pessoas, fazer um grupo de pessoas, ir em uma tacada e comprar em grande quantidade para economizar. É você comprar, por exemplo, no último dia do mês, onde os supermercados costumam fazer promoções para poderem bater as metas estabelecidas. Às vezes montar um grupo de WhatsApp da vizinhança, dos amigos, dos primos, só para estar mandando promoções de supermercado.